Fique ligado na nossa TV, programa nossos talentos, música, teatro, dança, esporte, culinária e muita descontração. Ter informação é essencial. Na nossa TV você fica atualizado com o que acontece em Quilinópolis e região. Nossa TV, o nosso compromisso é com você. Notícia, prestação de serviço, seriedade, Jornal das Seis, de segunda a sexta-feira, sempre às seis da tarde, na nossa TV. A notícia tratada com seriedade. Nossa TV, o nosso compromisso é com você. Quilinópolis agora tem nossa TV. Nosso compromisso é com você. Fique ligado na nossa TV, programa nossos talentos, música, teatro, dança, esporte, culinária e muita descontração. O que a região tem de melhor, a gente mostra aqui. ter informação é essencial. Na nossa TV você fica atualizado com o que acontece em Quilinópolis e região. Nossa TV, o nosso compromisso é com você. Notícia, prestação de serviço, seriedade, Jornal das Seis, de segunda a sexta-feira, sempre às seis da tarde, na nossa TV. A notícia tratada com seriedade. A PreviClin te informa que estão abertas as inscrições para atendimento, botox, preenchimento, aparelho ortodôntico, tratamento de canal e implantes. Telefone, três meia cinco um vinte e quarenta e quatro. No Centro Digital você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Na Araguaia Diesel você encontra peças e serviços para veículos leves e também para linha pesada. Venha pra cá, nossos preços são imbatíveis. Precisou de ajuda com seu veículo? A Araguaia Diesel. Esperamos por você aqui na Via Leocard de Sousa Reis. Na Araguaia Bom dia pessoal, para você que está assistindo nós a partir de agora O programa Nossos Talentos pela nossa TV ao vivo Para Quirinópolis, para o Brasil e para o mundo E hoje recebendo aqui as gêmeas, como prometido aqui na semana passada Elas apareceram aqui, sejam bem-vindas Bom dia Júlio Fernando Bom dia a todos os telespectadores, bom dia Thalia e Thaléia, que prazer receber vocês aqui no nosso programa O programa que mostra os talentos de Quirinópolis para o mundo Prazer é nosso estarmos aqui com muito carinho Thalia e Thaléia, desde quando que vocês cantam? Desde pequenas, desde quando a gente cantava, a gente dançava, desde pequenininhas Já tinha esse talento Vocês sempre assim, além de cantar, vocês dançam, vocês atuam também Atuamos E agora está na música aí, está de parabéns, viu? O pessoal na rádio mesmo lá, a gente sempre toca as músicas de vocês E compõe também, né? Compomos também Que legal, maravilha E vamos já começar aqui o programa de hoje Pessoal de casa participando já Vamos dar aula pro pessoal aqui já então O Anderteles Ah, já pedindo música que ciumenta daqui Ciumes, né? Ô, ciúmes Tá certo Ana Lavínia Oi, Ana Lavínia Inclusive, Ana Lavínia sempre mandando mensagem pra gente aqui Falando, leva gêmeas Vamos agendar aqui Ana Lavínia, obrigadão pela audiência aí Beijo A Yolanda Maria também está assistindo o programa já E vocês que estão em casa assistindo o programa Vamos compartilhar nossa transmissão aí Pessoal que está no site, nossa tv.net Pessoal do Facebook, pessoal do Youtube Vamos compartilhar a transmissão aí E isso vai ajudando, vai aumentando a nossa audiência aqui E hoje tem música boa aqui no canal Vamos começar Música boa? Vamos Chamada Perdida? Ó, Chamada Perdida Tá ali, tá ali, ao vivo nos nossos talentos Oi, como você tá? Tem ligação perdida no meu celular O que você quer de mim agora, de novo É, não tá fácil pra você, pois é Não valorizou, tá vendo como é Fica chorando a noite inteira Já falei que de você eu me cansei Só lamenta e te fala que te avisei Você apenas não deu ouvido e vacilou Você acha que eu esqueci do seu jeito O olhar que me parecia perfeito Eu não te esqueci Mas agora a fila andou Vou, 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 vou Bruntei com as amigas na balada No sábado à noite pela madrugada Vou, vou, vou te ignorar Fazer como aquele dia Te deixando de lado na chamada perdida Tá ali, tá ali, ao vivo nos nossos talentos Oi, como você tá? Tem ligação perdida no meu celular O que você quer de mim agora, de novo É, não tá fácil pra você, pois é Não valorizou, tá vendo como é Fica chorando a noite inteira Já falei que de você eu me cansei Só lamenta e te fala que te avisei Você apenas não deu ouvido e vacilou Você acha que eu esqueci do seu jeito O olhar que me parecia perfeito Eu não te esqueci Mas agora a fila andou Vou, 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 vou Curti com as amigas na balada No sábado à noite pela madrugada Não, não vou te lembrar Não vem com desculpas safada Voltando a dizer que ainda me amava Vou, vou, vou E vou, vou, curtir com as amigas na balada No sábado à noite pela madrugada Vou, vou, te ignorar Fazer como aquele dia Te deixando de lado na chamada perdida Oh, 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 na chamada perdida Chamada perdida, essa música aqui é a composição de vocês, é a composição de vocês Nossa, composição nossa Maravilha Meu amigo Elias Cândido tá assistindo o programa Tanaka Flávio também, Ana Cláudia Ana Lavine que inclusive tinha pedido essa música aqui já ouviu E Ana Lavine, obrigadão pela audiência Denise, Cleitinho tá lá em Londres Ô Cleitinho, obrigadão pela audiência aí, viu? Canta muito, parabéns ele dizendo aqui, ó Felipe Araújo, Felipe Araújo lá da Rádio Alvorada também assistindo o programa Edna Aparecida, também quem mais aqui? Ah, Kellen, também a Rubiana Lemos Obrigadão vocês pela audiência aí, viu? Obrigada E sempre assistindo aqui a nossa programação aqui E lembrando que de segunda a sexta tem Elias Cândido aqui no nosso canal Com o Jornal, às 18 horas vocês não podem perder Tá certo? É isso aí, vamos compartilhar nossa programação aí, viu pessoal de casa Meu amigo Souza Gomes lá em Rio Verde também assistindo o programa Souza Gomes que tá lá na Rádio Clube agora Toca as meninas aí, viu Souza? Tá tocando lá já, né? Isso, Souza Gomes Araguaia Diesel patrocinando o programa Drogaria Santa Maria está de plantão essa semana, até às 22 horas Centro Digital, Renildo Importados, Drogaria Saúde, Prev Clint e Bairro a Bairro E também Prefeitura Municipal de Quirinópolis Apoiando aqui o programa Nossos Talentos E as meninas aqui hoje recebendo aqui a Thali e Thaleia As meninas que tem aí um futuro incrível pela frente E estão aí cantando muito Quantas músicas gravadas que você já tem? Já temos oito músicas gravadas Ó, tá quase pronto o CD então Em breve então tem CD E já tem, e pro futuro aí tem mais Várias e várias composições de vocês também Várias Eu até tava comentando aqui com O Bento Almir aqui mais cedo aqui É difícil de saber quem que é Thali e Thaleia Vocês é muito... Ele falou, não, é do cabelo liso É idêntica Inclusive até na escola o pessoal mistura bastante, não é? Mistura Mistura Difícil Mas vamos fazer mais uma? Vamos O Cleitinho tá lá em Bruxelas E vocês não são brasileiras, mas os pais são de Quirinópolis E na verdade são naturalizadas, né? Sim, nos Estados Unidos Califórnia Califórnia Ah, maravilha Mas nasceu em Califórnia, mas de coração são Quirinópolinas Quirinópolinas, né? Maravilha Vamos lá então com mais uma? Já tem idade Cleitinho tá lá em Bruxelas, Bélgica, na verdade Já tem idade Mais uma composição aí, ó Autoria Thali e Thaleia ao vivo aqui em Nossos Talentos Já tenho idade Já tenho idade pra gostar de alguém Já tenho idade pra me apaixonar Já tenho idade pra namorar Mas não quero perder tempo agora Estou na flor da idade, sou muito jovem Vejo amigas minhas começando a namorar Elas ouvem mais o coração Eu já vejo mais pela razão É tão bom Gostar de alguém e amar sem fim Mas eu sei Não vale a pena apressar assim Mas entenda que eu não quero namorar Já tive amores que decepcionei Já tive amores que logo apaixonei Já tive amores que me fez sofrer Sei que tudo nesta vida vai passar Hoje eu sigo os conselhos dos meus pais Mesmo não sabendo se estão certos ou errados Sei que eles me amam e me querem bem Pra não me iludir e sofrer É tão bom Gostar de alguém e amar sem fim Mas eu sei Não vale a pena apressar assim Mas entenda que eu não quero namorar É melhor estudar agora Para ser alguém na vida Depois pensei em amores Primeiro conquiste os seus objetivos Confio que vai dar certo Confio que vai dar certo Só depende de cada um É tão bom É tão bom Gostar de alguém e amar sem fim Mas eu sei Não vale a pena apressar assim Mas entenda que eu não quero namorar É tão bom É tão bom Por falar em namorar, como é que tá? Namorados? Vixe, nem pensar em pensar Nem pensar em Não Legal Pessoal que tá assistindo o programa Meu amigo Bolinha Conhece o Bolinha? Bolinha conhecemos Tá de Alvorada? É isso aí Também o Daniel Pereira Tá lá assistindo o programa Quem mais aqui? O Cleito, né? Tá lá A Luciene Parabenizando vocês Também o Giovanni Lá em Nacionândia Vem gostando lá da programação O Elton Tá lá em Foz do Iguaçu Essas meninas cantam muito Obrigada Abraça aí Pessoal do Brasil todo Qualquer lugar do mundo aí Pode acessar o nosso canal Através do Youtube Também do site NossaTV.net E também Da nossa fanpage Aí no Facebook O pessoal do mundo pode acessar aí Tá? Qualquer lugar do mundo aí Inclusive se o pessoal que Não assistia Muita gente Às vezes não tem tempo Pra assistir ao vivo Mas o programa fica lá Arquivado Fica gravado E qualquer hora do dia Aí da noite A pessoa pode acessar depois E assistir Essas músicas aqui Maravilhosas Aqui nas vozes De Thalia e Thalia A gente tá tendo aqui O maior prazer De receber vocês aqui E a Thalia Que tá no violão Né? Thalia Thalia é no Vozerão No Vozerão Ó que maravilha O meu amigo Anderson Ali tomando conta Ali do sistema de câmera E também da mesa Né? Tá ali ó Hoje não tem nem uma câmera Virada pro lado dele Tá aparecendo hoje A Arlana Oi Arlana Obrigadão pela audiência Aí viu menina O Gerson Damião Também tá lá assistindo A Eliana Borges É gente Vamos ajudar então Beleza Vamos ler depois aqui Tá? A Márcia Caetano Ô a Márcia é titia É tia Beijo Madrinha Tia da minha tia Tá certo Obrigadão viu Márcia Pela audiência aí também É o Aguimar Ferreira Obrigadão pela audiência também Aguimar E vamos com mais música Quem quiser contratar Talia e Taléia Qual que é o telefone? Telefone de contato 984131601 Então vamos repetir Falar com o Bento Almeida É o 98413 984131601 Falar com o papai Com o papai Tá certo então Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma Fazer a nossa nova música Que lançamos esses dias E quem quiser assistir Inclusive os clipes de vocês Como que faz? É pessoal Siga a gente Nosso Youtube Instagram Na página do Face Tá ali e tá a Leia Tem todas as nossas divulgações lá Face, Instagram E Youtube Tá certo Vamos lá então Está tudo errado Nossa Está tudo errado Composição de vocês também? Composição nossa também Ó maravilha Está tudo errado Você querendo ir embora E eu aqui desesperada Não sei o que eu faço agora Há tantos sentimentos Guardado aqui no peito Só sei que este momento E acaba não tem jeito Eu como sempre pedindo outra chance Não sei se eu te imploro Ou se deixo você partir Definitivamente pra sempre Pra sempre machuca bem, mas Está tudo errado Está tudo errado Você e eu não podem ficar separados Só vivo se tiver você do meu lado Isso deixa meu coração despedaçado Está tudo errado O que será que aconteceu naquela hora? Nossos sonhos e viagens se foram embora Você tão decidido Já não tem mais volta Quem será que te apoia agora? Eu como sempre pedindo outra chance Não sei se eu te imploro Não sei se eu te imploro Ou se deixo você partir Definitivamente pra sempre Pra sempre machuca bem mais Está tudo errado Está tudo errado Você e eu não podem ficar separados Só vivo se tiver você do meu lado Isso deixa meu coração despedaçado Está tudo errado O que será que aconteceu naquela hora? O que será que aconteceu naquela hora? Nossos sonhos e viagens se foram embora Você tão decidido Já não tem mais volta Quem será que te apoia agora? Está tudo errado Você e eu não podem ficar separados Só vivo se tiver você do meu lado Isso deixa meu coração despedaçado Está tudo errado O que será que aconteceu naquela hora? Nossos sonhos e viagens se foram embora Você tão decidido Já não tem mais volta Quem será que te apoia agora? Está tudo errado Talia e Taléia ao vivo aqui no nosso programa Torcida sempre Duas princesas dizendo aqui A Arlana, né? Arlana Oliveira Obrigadão pela audiência A outra sumiu aqui, rapaz Agora voltou A Helena Cândido Oi, Helena! Obrigadão pela audiência também aí, viu? Também a Daviane A prima está em Recife Ah, babando de sucesso Coisa boa, hein? Beijos Está ali, Taléia, parabéns Está aqui Quem mais aqui? A Arlana, parabéns Estéia, são duas joias preciosas Que maravilha Vamos para o intervalo? Rapidinho a gente volta aqui, viu? É rapidão No Centro Digital Você encontra notebooks Celulares de grandes marcas Câmeras digitais Telefones sem fio Tablets Videogames Perfumes Cosméticos Jogos E muito mais Centro Digital Na Avenida Brasil Bem no centro da cidade Aqui na Araguaia Diesel Você encontra peças e serviços Para veículos leves E também para linha pesada Seu para-brisas está trincado? Venha para cá Nossos preços são imbatíveis Esperamos por você aqui Na Via Leocat de Sousa Reis A PrevClin te informa Que estão abertas As inscrições para atendimento Botox Preenchimento Aparelho ortodôntico Tratamento de canal E implantes Telefone 3651-2044 Esta é a casa da família do Seu João Eles se descuidaram de pequenos detalhes E acabaram se tornando um alvo fácil Para o mosquito da dengue Agora o bebê está doente E os pais preocupados Não deixe que isso aconteça em sua casa Dedique 10 minutos da sua semana Contra a dengue Prevenir é a melhor forma de evitar A dengue, zika e chikungunya É simples e rápido combater O mosquito Aedes aegypti A maior parte dos focos do mosquito Está nos domicílios Colabore com a Nipeza Mobilize sua família E elimine a água parada Ajudando assim a combater os focos Que podem virar criadouros Do Aedes aegypti Prefeitura de Crinópolis Construindo um novo futuro Atenção 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem outros amores te esperando lá fora E deixa minha vida em paz Eu já não aguento mais Ciuminhos não vai rolar Não vai rolar Entre a gente tudo se acabou Eu já estou em outra Eu já estou em outra Quero que arrume uma fórmula pra me esquecer Você está tentando fazer Você está tentando fazer ciúmes pra cima de mim Achando mesmo que ainda sinto algo por você Você está ficando do lado da minha melhor amiga Esperando que eu apareça para me ver Já disse que eu e você Já disse que eu e você tudo acabou e não dá mais E você chateado não deixando de lado o amor que ainda sente por mim Para de brincar desse jeito Olha você perdendo seu tempo Você que não quer aceitar assim Fica difícil Para com esse seu jogo agora Tem outros amores te esperando lá fora E deixa minha vida E deixa minha vida em paz Eu já não aguento mais Ciuminhos não rolar Não vai rolar Não vai rolar Entre a gente tudo se acabou Eu já estou em outra Eu já estou em outra Quero que arrume uma fórmula pra me esquecer Nossa, que música, hein? Maravilha! Errei o nome da concessionária aqui Não é Ravel, não, é Regivel O meu amigo Neto, obrigadão pela UDS aí, viu? Aí, né? Regivel Ford Depois o Andrinho vai passar aí pra fechar um comercial também Aproveitando aí a oportunidade Mila, oi Mila! Pessoal aí de Govelândia Aquele abraço pra vocês de Govelândia Obrigadão pela audiência A Cleo, parabenizando também Parabéns, suas lindas E o talento vem de berço Obrigada Obrigada Quem mais aqui é Marlei Marlei também é titia, né? É titia também Marlei Parabéns, Thalie e Thalé Um beijo, sucesso pra vocês Estamos torcendo por vocês Madrinha ama você Um beijo pra ela Um beijo pra Tivaldo também A papelaria Global Global, claro Tá lá sempre assistindo também ao programa aqui É... O Eliton O Eliton O Eliton, brigadão aí Ele tá dizendo que gostou Brigadão O Ander Matos, muito bom Parabéns, meninas Muito sucesso Aqui é o Ander Matos E Matheus Desejo a vocês Desejando a vocês aí sucesso Meu amigo Gilvã da Paz Conhece o Gilvã da Paz Cantor É... O Gilvã da Paz Tá parabenizando também Parabéns As meninas Obrigada Do Eto Perfeito Obrigada Também a Marcia Regina Parabéns, suas lindas Daniele Lindas Também tá falando aqui Quem mais aqui? O pessoal A... A Paltrain vai sumindo aqui O Daniel Ô Daniel do Mototaxi também Um abraço, Júlio Fernando Brigadão pela audiência aí, viu? Ah, quem mais aqui? O pessoal aí de Inácio Holand Aquele abraço O pessoal da Bom Clima Meu amigo Stefano Tá aí assistindo o programa também Brigadão pela audiência E vamos de mais músicas Ah, e antes da próxima aqui Eu quero dizer o seguinte As meninas aqui que sempre participam aí De alguma... Algum... É... Momento de... É... Ato beneficente Inclusive agora foi... O último agora foi em prol do Luiz Fernando Como que foi participar? Nossa, em prol do Luiz Fernando A gente ficou muito feliz, né? Que... Parabéns a todos os criamapolinos que ajudaram Que... Abraçaram essa causa E a gente tem uma música A dedicar toda a família dele A Luiz Fernando É... Que bom... O Luiz Fernando vai voltar pra casa É... Ele está voltando pro Brasil E... Então vamos fazer essa música agora? Vamos... Vamos lá então Se entregue ao Senhor Em homenagem ao Luiz Fernando Em homenagem ao Luiz Fernando Em homenagem ao Luiz Fernando Não tenha medo de sorrir Não tenha medo de sorrir Não tenha medo de se entregar Porque Ele vai tocar seu coração Supere todos os seus medos Seja forte e inabalável É assim que Ele te quer Feliz pra todos sempre Se entregue ao Senhor Diga sim ao Senhor Se entregue ao Senhor Tenha fé E confie em seu amor Ele é O seu pastor Venha sentir o seu amor E não deixe Ele escapar Abra o seu coração Ele vai te amparar É exemplo de amor Ele sabe o que quer Seu filho morreu na cruz Se entregou pra nos salvar Nada sou pra reclamar Aceite suas condições E seja exemplo pra todos nós Pois um dia estaremos No mais alto dos escalões Se entregue ao Senhor Diga sim ao Senhor Se entregue ao Senhor Tenha fé Tenha fé E confie em seu amor Tenha fé E confie em seu amor Deixe Ele entrar Deixe Ele entrar Ele quer Uma história Uma situação Do nosso dia a dia Dos nossos amigos Dos nossos amigos E a gente escreve Põe a melodia O ritmo E solta aquele modo Vocês também Coloca melodia Nossa que parabéns Eu vejo um sucesso Pela frente enorme Eu me lembro que O Marquinhos Na época que tu veio aqui Na cidade Eu trabalhei muitos anos com o Marquinhos Acho que você lembra Foi em Christian Ralf Que trouxe aqui na cidade E ninguém conhecia Jorge Mateus E aí eu peguei Eu já tinha conhecido Jorge Mateus Na rádio lá na Paranaíba Eu falei pro Marquinhos Marquinhos dá uma oportunidade Pra esses caras aí Jorge Mateus E eu falei Ah mas esses caras É muito desafinado Eu falei não Marquinhos Eles são muito bons Inclusive tinha uma música deles lá Realmente desafinado Mas estava rodando muito no rádio E ele pegou Levou os meninos lá Pra Goiânia E gravou lá Um DVDzinho caseiro E aí hoje Tá onde que tá E olha que são hoje né Umas das nossas Inspirações são eles Jorge Mateus Mateus Kauã Que maravilha Montes Mária Ah é? Aham Que bom hein E pessoal aí de casa Que tá assistindo o programa Agora meu celular aqui Deu uma Deu um tilt aqui Mas rapidinho vai voltar aqui né Anderson Vamos enquanto isso Vamos fazer mais uma então Vamos fazer mais uma Indecisão Indecisão ó é Mais uma Que é composição também De vocês Talita Leia ao vivo aqui Nos Nossos Talentos O que eu vou ser quando crescer Eu já sou grande Mas ainda não sei o que vou fazer Sempre tem perguntas Em que vão me informar Fico até sem jeito No que eu vou falar Não sei o que dizer O que eu posso fazer Se respostas não tenho para dar Poxa que indecisão Eu paro e penso e repenso No que eu vou fazer E já está na hora de saber Em qual profissão escolher Poxa que indecisão Eu paro e penso e repenso No que eu vou fazer E já está na hora de saber Em qual profissão escolher Indecisão hein Tem gente que desde pequeno Sabe o que quer ser Sabe o que quer ser Me sinto pressionada A responder Eu diga o que me dá prazer Devemos fazer O que nos faz sentir bem Aquilo que nos fará feliz O que dizer O que eu posso fazer Se respostas não tenho para dar Poxa que indecisão Eu paro e penso e repenso No que eu vou fazer E já está na hora de saber Em qual profissão escolher Poxa que indecisão Eu paro e penso e repenso No que eu vou fazer E já está na hora de saber Em qual profissão escolher 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 E essa indecisão? A gente já sabe o que que é Cantar Cantar O pessoal agora voltou aqui viu O pessoal agora de casa assistindo o programa Luciene, oi Luciene, bom dia pra você O J Alves Essas meninas são um puro talento Parabéns Ana Lavine lá O pessoal da Pintura Íntima também assistindo O meu amigo Cheirosão Obrigadão pela audiência A Elza Dias Também está assistindo o programa A Daniele Dizendo minhas lindas Obrigada Vocês conhecem a Daniele? Daniele Costa Vencemos, vencemos Também o Quem mais aqui? O Claudinei Claudinei parabenizando vocês A Sandra Lúcia Parabéns lindas José Euripides parabenizando também A Isabela Arrasam Arrasaram muito Ei A Sirlei Pinto Obrigadão viu Sirlei Pela audiência também Pessoal Canal Goiás da Gente Lindas vozes Parabéns pelo talento Obrigada Pessoal Canal Goiás da Gente Lá de Goiânia Retransmitindo também aqui A nossa A nosso programa Nossos talentos Agradecer aqui o apoio Da Araguaia Diesel Drogaria Santa Maria Estad... Hã? De plantão essa semana Até as 22 horas Centro Digital Renildo Importados Drogaria Saúde Preve Cliente E também Bairro a Bairro Ah e a Prefeitura Municipal Apoiando também aqui O Nossos Talentos Brigadão pela audiência de vocês aí Fala em Prefeitura Meu amigo Marcelão Da Prefeitura Também tá assistindo o programa Aquele abraço Brigadão pela audiência também viu Marcelo A Divina Paiva Parabéns Estão É... Vai longe É... Todo sucesso né A Ana Laura Parabenizando também Aquele abraço A Elza Dias Bom dia meu amigo Parabéns Meninas sucesso sempre Pra vocês Lindas Ai tá aí ó O pessoal tá adorando O pessoal de casa aí Obrigada a todos Mandar mais um beijo aí Para o Marcinho O Grupo Os Meninos Que esteve com a gente Apoiando a gente também Gravar nossas músicas É... Para Monique Da Menta Pink Para a Luciana Da Luparreira Da Loja Luparreira A Camila Da Loja Doce Pimenta A Tia Bibiane Lá de Uberaba Que ajudou também a gente Da Loja Bibiane Modas Para Yara Que nos maquiou hoje Essa... Beijos Make maravilhosa Beijos Eliette Espaço VIP Ó o Espaço VIP Inclusive a Monique Aí da... Da Pimenta Pink né Ela... Eu mandei o vídeo pra ela Que vocês estariam aqui no programa Ela falou... Nossa Senhora Agora sim viu Agora vai ficar legal Ei Monique Da Ingrid Ferreira também Ela é nossa maquiadora também Beijos Meu amigo Elias Cândido Também tá lá assistindo Elias você tá no Facebook Errado aí viu Tá certo? Obrigadão pela audiência também aí Sempre assistindo o programa E o Elias que tá... Que apresenta o jornal aqui O jornal sempre As 18 horas ao vivo Mostrando... Trazendo as notícias de Quirinópolis E da região Pra... Tudo em... Ao vivo aqui pra vocês Intervalo então Anderson? Intervalo e rapidinho A gente volta com mais música É o tempo aqui de tomar uma água E a gente já voltamos com mais sucesso No Centro Digital Você encontra notebooks Celulares de grandes marcas Câmeras digitais Telefones sem fio Tablets Videogames Perfumes Cosméticos Jogos e muito mais Centro Digital Na Avenida Brasil Bem no centro da cidade Aqui na Araguaia Diesel Você encontra peças e serviços Para veículos leves E também para linha pesada Seu para-brisas está trincado? Venha pra cá Nossos preços são imbatíveis Esperamos por você aqui Na Via Leocat de Sousa Reis A PreveClean te informa Que estão abertas as inscrições Para atendimento Botox Preenchimento Aparelho ortodôntico Tratamento de canal E implantes Telefone Três meia cinco um vinte e quarenta e quatro Seu imposto de renda pode mudar vidas Antes de finalizar sua declaração do imposto de renda No site da Receita Federal Pessoa Física Deve ser feito no modo completo Clique em resumo da declaração Depois clique em doações Diretamente na declaração Clique em novo para começar a doação Após Clique em Municipal Escolha o estado de Goiás E o município de Crinópolis No final Terá o valor total Que você poderá doar Para o fundo municipal Da criança e adolescente Digite o valor que deseja doar Para finalizar Clique em OK Simples E muito fácil ajudar a salvar vidas com o seu imposto de renda Ele produz felicidade Do que você poderá doação? Do que você poderá doação? Do que você poderá doação? Clique em pics Voltamos com o programa Nossos Talentos Está ali, está ali, aqui no Nossos Talentos, Nossa TV Já mandando um abraço para a amiga Elza Dias Oi Elza, obrigadão pela audiência aí, viu? Gesto da Bião, a Sueli Rodrigues Torço muito por vocês Vai que vai dar tudo certo, dizendo ela aqui, né? Amém, amém Ana Laura Martins, voz linda, continue sempre assim Tá certo, a Sueli Rodrigues, também, né? Linda, sucesso Pessoal aí que está sempre assistindo o programa Minha amiga Lisandra, lá em Aparecida de Água Doce Aquele abraço para vocês aí em Água Doce, viu? Obrigadão mesmo pela audiência E agora, vamos fazer mais sucesso, mais música, né? Então vamos trazer agora uma inglês, né? Ah, é? Internacional Tá ali, D'Aleia, no Nossos Talentos Talking in my sleep at night Making myself crazy Out of my mind, out of my mind Rolling down, I read it out Hoping he won't save me Too many times, too many times My love, he doesn't love me So, I tell myself I tell myself Oh, my love, he doesn't love me So, buddy else Nobody else One, don't pick up the phone Don't know when to call you Cause you're drunk and long Two, don't let him in You're after, kick him out again Three, don't be his friend Yeah, we wouldn't have to go to bed in the morning If you're on the helm You ain't getting over him I got no rules like Colin 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 I can't be shit for us But he keeps following me backwards No head on time No head, no head, no head on time Love will spin a fight But yeah, I find it still the pattern I never learn I never learn In my love He doesn't love me So, buddy else Nobody else I do, I do, I do One, don't pick up the phone Don't know when to call you Cause you're drunk and long Two, don't let him in You're after, kick him out again Three, don't be a friend You're when I can go to bed in the morning If you're on the helm You ain't getting over him I got no rules like Colin I got no rules like Colin Oh, 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 oh I gotta tell it on myself I got no rules like Colin I gotta tell it on myself Thalinha e Thaléia Ei, que que isso Vai ser bom pra lá, sim A Gleiciane, brigadão, viu Thaisa também, Carolina, Mando Bruno, JB, dizendo top demais Steffi Mar, brigadão, viu Steffi Mar, da Drogaria Saúde Tá aí sempre agradecendo aos amigos e clientes da Drogaria Saúde A Cleo Ratier, fã clube de Campo Grande Obrigada a todos A Daniela Costa também, tá lá amando A Catius Nascimento, que lindas, adoro Quem, o Claudinei Gonçalves também A Daniela Costa, sou fã de vocês O Jovan Toscano, parabenizando Ah, o Jová, né? Tá certo Obrigada O Jová Toscano O Jová conheci, ele é aquele lá da Funasa Grande Jová, inclusive semana passada esteve lá na rádio Meu amigo ZigZum, opa, o ZigZum aí, ó Tá na área, ZigZum, bom dia Meninas, parabéns, tá muito bom ouvir vocês Um abraço do amigo ZigZum Obrigada Ele esteve esse tempo esses dias aqui, né? É, ele esteve aqui, já tem... Eu dei? É uns dois programas atrás aí, ele esteve aqui Tocando aqueles modões apaixonados Ah, ele e o Vovô Boys, na verdade Forró VZ, tá certo Mandar alô Mandar um beijo pra madrinha Sueli E a Andressa Suíta Oh, que legal A Amanda e a Flavinha, que são nossos fotógrafos Beijo Pra Gilda e a... E o Djalma Djalma, da autoescola de Quirinópolis Para a tia Tânia e o tio Carlinho, da mecânica Barbosa Beijos Vamos com mais sucesso, então, mais música? Vamos embora? Vamos cantar um sucesso aí Apelido Carinhoso Oh Nossos talentos Tá ali, tá ali ao vivo aqui Gustavo Lima Beijo, abraço Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você está arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Iê, iê Apelido carinhoso, né, Tata? Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Iê, iê, iê Apelido carinhoso Ah, apelido carinhoso Inclusive, eu quero mandar uma luz especialmente ao meu amigo Stéfano Que está lá agora assistindo o programa E dizendo que está adorando aqui, viu, o programa Obrigadão mesmo, viu, Stéfano Ana Laura Martins, minha avó está mandando um beijo pra vocês Um beijo Ana Lavine aqui também Com vários e vários coraçõezinhos aqui Amando Obrigadão pela audiência de vocês aí, viu, tá certo? Obrigada a todos pela audiência E vocês que tem aí uma carreira brilhante pela frente E tem várias e várias composições ainda pra ser gravada ainda, né? Sim, sim, nós já temos 20 músicas registradas E várias, várias compostas, né? Tem muitas ainda pra vir Pra vir ainda E quantos clipes já? Tem 5 clipes, 7 clipes 7 clipes Vamos repetir o endereço pessoal Pra quem quiser assistir os clipes aí, ó Seguindo a gente, pessoal, no Instagram, YouTube Na página do Face, tá ali, tá a Leia Instagram, Face É a página do Face, Instagram e YouTube É a nossa TV com mais de 50 mil visualizações já essa semana Obrigado a todos aí, viu, mais de 50 mil Tá certo Obrigadão a todo o pessoal aí que sempre tá ligado aqui na nossa TV Estão nos apoiando também, o pessoal do comércio aí O pessoal que sempre tá ligado e confia no nosso trabalho Aquele abraço, muito obrigado E a gente faz aqui o programa Nossos Talentos Também o jornal É especialmente pra você É um canal feito com seriedade E voltado especialmente a todos vocês que estão nos assistindo aí E agradecer também aos nossos patrocinadores Araguaia Diesel Drogaria Santa Maria Que está de plantão essa semana até as 22 horas Centro Digital Renildo Importados Drogaria Saúde Preve Cliente Bairro a Bairro E Prefeitura Municipal de Quirinópolis Apoiando nossos talentos Tá certo, então Vamos fazer Mais um beijo Um beijo mais que especial Pra nossa madrinha Fátima Lá de Goiânia Padrinho Jaime Padrinho Jaime Um beijo pra todo o pessoal Tia Jane Tio Pablo A todos aí Tia Viviane Beijo Tio Igor também, né? Tio Igor também Talinha e Taléia Vamos com mais música? Mais uma Vamos com mais música Ah Essa aí é de Copa em Copa? De Copa em Copa Ao vivo, hein? Vai compartilhando o vídeo aí, pessoal Andando de boca em boca De Copa em Copa E um dia por vez Pensando na volta Motivos na falta Meu Deus, o que você me fez? Tirando o gelo do copo De uísse com o dedo Jogando no chão No peito o seu lado vazio Seu nome escrito na palma da mão As portas do bar Se baixando o garçom Dando toque Já vamos fechar Não sei se me faço Se o surdo se vaza Daqui eu procuro outro bar A chave do carro Na mesa, celular Na mão, quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Andando de boca em boca De copo em copo E um dia por vez Pensando na volta Motivos não faltam Meu Deus, o que você me fez? Tirando o gelo do copo De uísse com o dedo Jogando no chão No peito o seu lado vazio Seu nome escrito na palma da mão As portas do parça Baixando o garçom Dando toque Já vamos fechar Não sei se me faço Surdo se faz Daqui eu procuro outro bar A chave do carro Na mesa O celular Na mão, quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar A Leia dos nossos talentos Manda alô Minha amiga Marlei Marlei que está lá assistindo o programa Titia né Das meninas aqui Marlei Caetano Roger Vanilda Que é a Nilda Silva Está lá assistindo o programa também Ramon Ô Ramon Obrigadão pela audiência Viu? Também a Sandra Regina Dizendo lindeza Obrigada Obrigadão aí Pela audiência de vocês aí E para você que ainda não compartilhou a transmissão Ainda dá tempo Você compartilha a transmissão aí Porque assim tem mais pessoas Ainda mais pessoas conectadas aqui na nossa transmissão Vamos para um intervalo rapidinho aqui A gente já volta com mais sucessos aqui Nas vozes de Thali e Thaleia Aqui no nosso canal A PrevClin te informa que estão abertas as inscrições para atendimento Botox Preenchimento Aparelho ortodôntico Tratamento de canal e implantes Telefone 3651 2044 No Centro Digital você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade Na Araguaia Diesel você encontra peças e serviços para veículos leves e também para linha pesada Venha para cá, nossos preços são imbatíveis Precisou de ajuda com seu veículo? A Araguaia Diesel Esperamos por você aqui na Via Leocad de Sousa Reis A Araguaia Diesel A Araguaia Diesel A Araguaia dus A Araguaia diesel Voltamos ao vivo Nos Nossos Talentos Peterson, tá? Amo essas primas Minhas, viu? Beijo, abraço a todo mundo da família De Uberaba, Minas Gerais Lá em Uberaba Que maravilha, hein? Pessoal de Minas, aquele abraço Pra vocês aí, e vamos então Fazer o seguinte aqui, ô Anderson Vamos, coloca o telefone das meninas Aqui, ó, pra quem quiser contratá-las É só ligar no 98413-1601 98413-1601 98413-1601 Falar com o Bento Almir Meu pai E aí vai contratar um show, ó, maravilhoso, viu? Vocês não, não podem perder É, vocês vão ligar aí no telefone do Bento Almir Aí, nesse telefone que apareceu aí no vídeo Inclusive, tá aparecendo aqui embaixo agora, ó Vai aparecer ele aqui E aí vocês vão ligar E contratar Talita Leia É show! É show! Show! Show mesmo Abraço ao meu amigo A minha amiga Lisandra Ô, Lisandra! Tá lá em Aparecida Tá assistindo o programa também Obrigadão pra todos vocês aí também O namorado dela lá Que ela não colocou o nome aqui Mas eu conheço ele Mas me esqueci Foi o nome dele, né? Também que é cantor lá Tá lá sempre Ele tem uma banda Uma banda de rock Pop rock Obrigadão pela audiência de vocês aí Em Aparecida, tá certo? Minha amiga Natália também Ô, Natália! Aquele abraço pra você Beijão, viu? Fica sempre ligado aí Na nossa TV Nossos Talentos Vamos com mais música, meninas? Vamos com mais música? Vai lançar Nossa próxima música Me Estabeleci Um abração pro Caleb Lá de Rio Verde Que esteve participando com a gente E gravou nossas músicas E essa música também É composição de vocês Composição nossa também Maravilha Me Estabeleci Me Estabeleci Dentro do seu coração Você diz que é amizade Eu sugiro que é amor A saudade não existe Quando estou junto a você Meu universo é sua calma Minha razão é seu viver Minhas contas sempre batem Quando sou meu e você Você faz que eu aumente O desejo de viver Me Estabeleci No seu olhar Coisa linda De se admirar Faço caso a justiça E é justo eu te ter É simplesmente isso Que eu tenho pra dizer Me Estabeleci No seu olhar Coisa linda De se admirar Faço caso a justiça E é justo eu te ter É simplesmente isso Que eu tenho pra dizer Me Estabeleci Minhas contas sempre batem Quando sou meu e você Quando sou meu e você Você faz que eu aumente O desejo de viver Me Estabeleci Me Estabeleci No seu olhar Coisa linda De se admirar Faço caso a justiça E é justo eu te ter É simplesmente isso Que eu tenho pra dizer Me Estabeleci No seu olhar Coisa linda De se admirar Faço caso a justiça E é justo eu te ter É simplesmente isso Que eu tenho pra dizer Me Estabeleci Me Estabeleci Me Estabeleci Sucesso Talita Leia Minha amiga Flávia Correia Oi Flávia Tudo bem? Obrigadão pela audiência A Flávia aqui Esses dias eu liguei pra ela Pra convidar ela pro programa Ela falou Vamos agendar também Obrigadão viu Flávia Sempre assistindo o programa aí Parabenizando Parabéns meninas Talento Da nossa cidade Orgulho de vocês Tá? Também o Nuno Duarte Minha nossa Ô Nuno Obrigadão pela audiência aí Viu? A Gisele Lacerda Também tá assistindo o programa Aquele abraço pra vocês E não se esqueça Viu? Vai compartilhando A nossa transmissão aí Pra você que tá no No Youtube Pra você que tá no Facebook Pra você que tá no Nosso site também Aquele abraço pra vocês E sempre Compartilha a nossa transmissão Mais alô? Mais alô? Pro Jorge Que fez nossos clipes Jorge O O Dilberaba Né? O que mais? O Sérgio também Daqui de Crinópolis Sérgio da Mídia Aham E a nossa transmissão Fica gravada Viu? Pra você que Entrou aí agora Você pode Após a transmissão Finalizar a transmissão Nossa aqui Você pode voltar lá E assistir desde o início A O Nossos Talentos Aqui hoje Com Thalita Leia E esposa Luciane Também Parabenizando vocês Canta muito bem Obrigada Tá certo Obrigadão viu? Pela audiência aí E vamos com mais uma? Vamos com mais uma nova A gente escreveu esses dias Né Thalita? Também da escola Rapaz Mas essas meninas Escrevem mesmo Que que é isso aí E é só música boa É sucesso É música comercial Música boa de ouvir Parabéns pra vocês Obrigada Exceção pra todos os jovens Que a responsabilidade Tá aumentando Né? Sim Se eu chego a sete horas Na escola Professora me enxerga Já me amola Toda hora já não sei Mais o que faço O atraso já segue Os meus passos No recreio não dá tempo Nem pro lanche Com meus amigos Não converso como antes Muitas coisas pra fazer Já não alcanço A responsabilidade Aumentando O meu tempo Todo dia Encurtando Eu quero viver Pra sair Estou disposta Trabalhar Já não aguento Minha vida é um tormento Pra pensar Já nem dá tempo Uh, oh, oh, oh Pra sair Estou disposta Trabalhar Já não aguento Minha vida é um tormento Pra brincar Já nem dá tempo Só vai Não tá dando tempo Lá em casa As tarefas Aumentaram Já está o que é Meu crush Não tá dando Uma festa Todas elas Programando Panicura E maquiagem E cabelo Pra me arrumar Já leva o dia inteiro E ainda Lava louças E o banheiro E a festa Eu jamais Quero atrasar O meu tempo Todo dia Encurtando Eu quero viver Pra sair Estou disposta Trabalhar Já não aguento Minha vida é um tormento Pra pensar Já nem dá tempo Uh, oh, oh Pra sair Estou disposta Trabalhar Já não aguento Minha vida é um tormento Pra brincar Já nem dá tempo Só vai Só vai Só vai Aí, ó Mais uma E aqui Tá assistindo nós aqui Ao vivo aqui, né Papai e mamãe Vento Almir Esther Mostra eles aí Mostra eles aí, ô Anderson Tá ali assistindo também Ali, ó Ah, liga É, liga ela aí Ah, tá certo então Enquanto eles vão mandar um alô aqui Alô, Leila Leila Andrade Ô, Leila Prepara aquele frango lá na fazenda, viu Mais tarde a gente chega lá A Sandra Carvalho também Obrigadão pela audiência A de Júnior Oh, a de Júnior Aquele abraço, viu menino Tá aí sempre também assistindo o programa Aquele abraço pra você sempre aí Pessoal aí do bar também Aquele abraço Quem mais aqui assistindo o programa Ah, certo Vamos lá A Cleo É, a bisavó Maria dos Anjos Parabeniza Que ele é em Campo Ah, Maria dos Anjos Conhece? Beijo Beijo, sim Parabenizando vocês Lá em Campo Grande Campo Grande Mato Grosso Que maravilha Mostra aí o papai e a mamãe aí, ô Anderson Tá, aí, ó Ó Tá aí assistindo Gostando, né Claro Tá certo Pode voltar pra cá então, Anderson Aí, ó As meninas aqui, ó E quem quiser contratar as meninas Não se esqueça, viu É só ligar No telefone 984131601 Ligou e é show, viu É contratar um show Excelente Acústico, né Acústico Ao vivo e a cores Ao vivo e a cores No acústico Isso aí Que maravilha Vamos fazer mais uma então, meninas Vamos sair dele O programa tá quase acabando ali Mas dá tempo de fazer ainda Mais umas duas ali, né, Anderson Dá tempo, claro Obrigada a todos Obrigada a todos Que estão nos assistindo Não vai embora Não vai embora Tá ali, tá ali Ao vivo Nos Nossos Talentos Meu amor quer ir embora Pra outro rumo Pra outro lugar No instante imagino Você saindo Levando o seu olhar Coração dispara Ao ver você Querendo partir Querendo partir Lembranças ficando A saudade chegando Não vou aguentar Quero ficar com você Não quero que nosso amor Termine assim Quero que nosso amor Continue sem fim Sei que me ama Sei que me ama E deve me entender Quero ficar com você Não quero que nosso amor Termine assim Quero que nosso amor Continue sem fim Sei que me ama E deve me entender Não vai embora Por favor Meu amor quer ir embora Pra outro rumo Pra outro lugar No instante imagino Você saindo Levando o seu olhar Coração dispara Ao ver você Querendo partir Lembranças ficando A saudade chegando Não vou aguentar Quero ficar com você Não quero que nosso amor Termine assim Quero que nosso amor Continue sem fim Sei que me ama E deve me entender Quero ficar com você Não quero que nosso amor Termine assim Quero que nosso amor Continue sem fim Sei que me ama E deve me entender Não vai embora Por favor Não vai embora Não Não vai embora Por favor Ah, que música bonita também Só música boa Que que é isso Meu amigo Renildo Mourão Tá assistindo o programa Renildo Aquele abraço Patrocinando aqui o programa O Renildo, a Adriana também Tá lá assistindo o programa O Anderson mandando um abraço Pra você também Pra Adriana Araguaia Diesel Patrocinando o programa Drogaria Santa Maria Não se esqueça De plantão Essa semana Até as 22 horas Centro Digital Também Preve Cliente Drogaria Saúde Bairro a Bairro E Prefeitura Municipal De Quirinópolis Aquele abraço Viu Renildo Tá sempre aí Apoiando aqui O nosso canal E pra você de casa Aí ó Pra você que Ainda não compartilhou Ainda dá tempo De você compartilhar Pra você que chegou agora Aí você pode No final da transmissão Voltar e assistir Todo o programa Porque ó Excelente mesmo Minhas meninas aqui Estão de parabéns Porque cantam muito Muito afinadas Viu Parabéns mesmo As letras das músicas Muito comercial Muito bom mesmo E também Pra você que Sabe aí como Que compartilha aí Talvez uma pessoa Tá perto de você Tá assistindo Não sabe Você pode ensinar Você pode divulgar O nosso canal também Pra um amigo Pra um parente Tá certo E pra você que queira anunciar É só entrar em contato No telefone aqui ó No 98408 5734 Falar com o Anderson É O Anderson vai lá Visitar você E você vai Anunciar aqui conosco Não só pra aquele nosso Mas pro Brasil todo Aí pro mundo todo Né Meninas Vamos com mais uma Agora a saideira Mais uma Música nova também Que escrevemos Não está gravada Tá registrada Ó Exclusiva aqui Oh Baby Exclusividade então Vamos lá Oh Baby Você me deixa Tão desconcertada Me olhando com esse Seu jeito Malicioso No fundo eu gosto E até aprovo Me faz sentir uma poderosa No fundo eu gosto E até aprovo Me faz sentir uma poderosa Deixa de timidez E chegar de vez Já me apaixonei E até gamei Não faz mais sentido Essa enrolação Se você me quer Eu também te quero Nessa boate Nós dois no escuro O clima surgindo Já nos dominando Paixão fluindo Se abrindo A nós dois Compromisso A parte Subimos do futuro Nessa boate Nós dois no escuro O clima surgindo Já nos dominando Paixão fluindo Se abrindo A nós dois Compromisso A sua parte Subimos depois Oh baby Você me deixa Tão desconcertada Me olhando Com esse Seu jeito Malicioso No fundo Eu gosto E até aprovo Me faz sentir Uma poderosa No fundo Eu gosto E até aprovo Me faz sentir Uma poderosa Deixa de timidez E chegar de vez Já me apaixonei E até gamei Também não faz mais sentido Essa enrolação Se você me quer Eu também te quero Nessa boate Nós dois no escuro O clima surgindo Já nos dominando Paixão fluindo Se abrindo Se abrindo a nós dois Compromisso A parte Subimos depois Nessa boate Nós dois no escuro O clima surgindo Já nos dominando Paixão fluindo Paixão fluindo Se abrindo a nós dois Compromisso A parte Isso vemos Compromisso A parte Isso vemos Depois Compromisso A parte Isso vemos Depois Talia e Taléia Nos nossos talentos Está aqui o meu amigo Tony DJ Tony Conhece o DJ Tony Está assistindo o programa Aquele abraço Viu Tony Também o cantor Paulo Wagner Está assistindo o programa Lá em Goiânia Aquele abraço Viu Wagner Abraço Também o Anderson E Letícia Parabéns meninas Cantam demais Obrigada Obrigada a todos Também o Leandro Caetano Está assistindo o programa Aquele abraço Obrigado a vocês Pela audiência Não se esqueça Para você que chegou agora Pode depois Assim que a gente encerrar A transmissão aqui Você pode voltar E assistir todo o programa Do início Porque hoje foi show Eu quero desde já Agora agradecer vocês Pela presença Por ter aceitado O nosso convite Por ter vindo aqui E dado esse show A gente agradece Pela oportunidade Que vocês deram para a gente É um prazer estar aqui E agradecer A todos os radialistas Daqui de Quirinópolis De Rio Verde De Uberaba Rio Grande do Sul São Simão Mato Grosso Estados Unidos Estados Unidos também Rádio Top Mania Paulo Monteiro A todos que estão Estão apoiando Estão acreditando na gente Obrigada a todos Porque sem vocês A gente não vai A gente não vai Sem vocês Não tem talita aleia É isso aí E vocês Entram aí Então compartilham O vídeo Para quem não compartilhou Vamos ajudar E divulgar mais ainda O nosso canal E também aqui Nossos talentos Inclusive hoje Com essas meninas As gêmeas Aqui Tali e Taleia Muito obrigado E até semana que vem Com mais um talento Aqui na nossa TV Tem um nome já De quem vai estar Semana que vem As meninas lá de Certo então Beleza Semana que vem Tem mais duas meninas Aqui Semana que vem Então sábado Às 11 horas Nosso encontro aqui E os meninos também Os meninos O Marcinho O Simon Abraço O Nilo E os meninos Os meninos Que nos dias também Vai estar aqui presente também Tem o pessoal também Daquela outra banda lá É Sedução Os meninos Sedução também É um pagodinho Que tem aí na cidade Muito bom também Já está marcado Já com eles E o pessoal que quiser Agendar É só ligar Nesse telefone Está passando aqui embaixo Aqui ó Onde está no C Aqui você pode ligar No mesmo telefone E aí você vai agendar Também Aqui Para você se apresentar Aqui Mostrar o seu talento Não só para a Kirinópolis Mas para o mundo Obrigado meninas Obrigada a todos Fiquem com Deus Tchau No centro digital Você encontra Notebooks Celulares de grandes marcas Câmeras digitais Telefone sem fio Tablets Videogames Perfumes Cosméticos Jogos E muito mais Centro digital Na Avenida Brasil Bem no centro da cidade Aqui na Araguaia Diesel Você encontra peças e serviços Para veículos leves E também para a linha pesada Seu para-brisas está trincado? Venha pra cá Nossos preços são imbatíveis Esperamos por você aqui Na Via Leocat de Sousa Reis A Prevclint informa que estão Apertas as inscrições Para atendimento Botox Preenchimento Aparelho ortodôntico Tratamento de canal E implantes Telefone Três meia cinco Um Vinte Quarenta e quatro Esta é a casa da família do seu João Eles se descuidaram de pequenos detalhes E acabaram se tornando um alvo fácil para o mosquito da dengue Agora o bebê está doente E os pais preocupados Não deixe que isso aconteça em sua casa Dedique dez minutos da sua semana contra a dengue Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, zika e chikungunya É simples e rápido combater o mosquito Aedes aegypti A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios Colabore com a nipeza Mobilize sua família E elimine a água parada Ajudando assim a combater os focos que podem virar criadouros do Aedes aegypti Prefeitura de Crinópolis Construindo um novo futuro